Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão Itaucard. Compre bem, sem anuidade para sempre. Vale a pena esse cartão? Tem benefícios? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo, essas dívidas se aglomeraram e geraram juros muito altos, por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, conseguir tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui. Esses cartões de crédito aqui foi só o início, para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? Um abraço, tudo de bom! Gente, o Itaú e o CompreBem lançam este cartão internacional sem anuidade para sempre. O cartão carrega a tecnologia contactless por aproximação, Mastercard Standard Internacional, neste formato que vocês estão vendo na tela do vídeo. O cartão achei bonito, o design do cartão, está o card, laranja com branco, a marca Mastercard, né? Achei interessante esse design do cartão, achei fantástico, achei bonito esse cartão, é um cartão varejo, né? Renda mínima para solicitar o cartão, R$800,00 e ele não cobra anuidade nenhuma. Isso quer dizer que você não precisa gastar X valor por mês para poder isentar a anuidade desse cartão. Não, não. Você não precisa fazer isso. Basta solicitar o cartão, se você quiser usar o cartão, você usa, se não quiser usar, não usa e não paga anuidade. Não é igual aqueles outros cartões que, geralmente, você é obrigado a gastar X valor por mês para poder isentar a anuidade. Este aqui não. Você comprando ou não comprando, não tem anuidade. Vamos conhecer os benefícios, então? Na tela do vídeo. Renda mínima para solicitar o cartão, R$800,00, anuidade 100% grátis, o parcelamento do cartão em até 12 vezes sem juros, nas lojas Compre Bem, aceito em diversos estabelecimentos e até 40 dias para pagar suas compras, tecnologia Aproxime e Pague, a Contactless, até 50% de desconto em cinemas, teatros, Itaú, benefícios Itaucar também. A fatura 100% digital, certo? Parcelamentos exclusivos nas lojas do Compre Bem, você pode parcelar suas compras de alimentos em até 3 vezes sem juros e não alimentos em até 12 vezes sem juros, viu? Junto às lojas do Compre Bem. A fatura você recebe alertas também por SMS, por e-mail, acesso ao aplicativo Itaú Car também, tá certo? Junto ao aplicativo Itaú Car, caso você precise exceder um pouquinho o seu livro de cartão, tem aí a flexibilidade do Itaú Car fazer uma análise aí para você e aprovar o limite emergencial no seu aplicativo. E o custo disso é zero. Você não paga nada se for utilizar, por exemplo, o limite emergencial do cartão. Geralmente, esse limite emergencial é cobrado pelas instituições entre R$14,90 a R$25,00. Aqui no caso do Compre Bem Itaú Car, se você exceder o limite do cartão, por exemplo, vamos supor que eles aprovem para você R$5.000,00 e você precisa gastar, por exemplo, R$5.600,00, esses R$600,00 que excedeu dos seus R$5.000,00, você não vai pagar tarifa sobre isso, ok? Além disso, que eu acabei de falar, os benefícios do Mastercard junto ao cartão estándar internacional, vejam. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Mastercard Global Service, assistência 24 horas para comunicação de cartões perdidos e roubados, substituição emergencial do cartão e adiantamento emergencial em dinheiro. Mastercard Surpreender, compra um, leva o outro, também faz parte desses benefícios deste cartão. Compre bem, tá certo? Tá aí para vocês a novidade do Itaú Card, compre bem aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Caso você queira solicitar esse cartão, este é o link para solicitar o cartão junto ao site do Itaú, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Gabriel Moraes, um grande abraço. Fabi Souza, um grande abraço. Cristina Rodrigues, um grande abraço. Catarina Jacinto, um grande abraço. Aldriane Rodrigues, um grande abraço. Cicinho, 1918. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.